No vídeo de hoje, vocês irão assistir o primeiro episódio do documentário Violência contra as Mulheres, com os depoimentos de uma das mais conceituadas delegadas de polícia da Delegacia de Defesa da Mulher, assistentes sociais e vítimas de violência doméstica. E nesse primeiro episódio, vocês terão acesso aos relatos de vítimas e informações importantes para evitar uma tragédia. A Delegacia de Defesa da Mulher é uma delegacia que atende mulher, criança e adolescente. Não temos ainda uma delegacia só para atendimento de criança e adolescente em todo o estado de São Paulo. Então, pelo decreto que houve a criação da delegacia, há esses três públicos. Nós fazemos um trabalho diferenciado, porque não trabalhamos com bandidos, nós trabalhamos com famílias desestruturadas e que precisam, além da polícia judiciária, de um trabalho em paralelo. Dentro de uma delegacia da mulher, pode ter delegados ou delegadas mulheres. Mas não há uma restrição. Mas a preferência é de que mulheres tomem frente desta unidade especializada, com escrivães, investigadores, agentes policiais, agentes de telecomunicações, com parceria da rede de proteção à mulher, criança e adolescente do município, onde há uma unidade instalada. E quais são as denúncias mais comuns? As denúncias mais comuns são ameaças, ameaça de morte, ameaça de fazer com que a mulher perca o emprego, ameaça de retirar os filhos do seu convívio e lesões corporais. Então, de vários graus. Do mais básico, de um arranhão até algo mais grave, um osso quebrado, uma fratura no crânio. Existe um perfil específico de vítimas que procuram a delegacia da mulher? Varia. O perfil varia. Há mulheres donas de casa, há mulheres com superior completo, há mulheres com a situação financeira estável, outras instáveis. Depende economicamente do companheiro, outras não. É uma variável. Porém, o que nós deixamos claro é que, independente da condição financeira, ou independente da classe social dessa mulher, todas elas estão no mesmo patamar, no patamar de violência. A mulher que tem independência econômica, por exemplo, ela perde a sua independência a partir do momento que ela decide sair desse relacionamento. Porque ela tem as suas finanças retidas pelo seu companheiro. Com isso, deixando ela sem condições de continuar com essa vontade. A partir do momento que a vítima faz uma denúncia, quais são os procedimentos passados a ela? Nós temos que partir do princípio que a mulher, quando chega na delegacia, ela já chega sem esperanças. Com muito medo, com dificuldade de narrar todos os problemas que envolvem a sua vida. Muito raro os casos em que foi o primeiro tapa, foi a primeira ameaça. Nós temos como estatística que a mulher demora em média 10 anos para sair de um relacionamento violento. Ela já tentou todas as formas de solucionar. Não conseguiu, procurou a delegacia. Assim que ela nos procura, percebendo que ela está insegura, que ela não consegue narrar os fatos, nós fazemos um acolhimento dela inicial. Nós chamamos uma assistente social ou uma psicóloga para fazer uma conversa inicial para acalmar essa mulher. A autoridade policial presente na unidade acalma também, demonstrando que a partir daquele momento a mulher não está mais sozinha. Diante dessas situações, essas profissionais utilizam de suas técnicas para acalmar e transmitir segurança às vítimas. Nós temos como intervir, conversar com essa vítima para que ela não seja revitimizada. Para que ela também fique em um ambiente que ela não fique exposta. Lá a gente faz com que ela fique mais à vontade. É claro, dentro de um sofrimento ela nunca vai estar à vontade. Mas a gente procura proporcionar o melhor para que ela esteja relatando os fatos. E após essa conversa, o que acontece? A partir do momento em que a mulher consegue narrar todos os fatos, nós registramos num boletim de ocorrência e dependendo do tipo de crime, será instaurado ou não o inquérito policial, que são as investigações propriamente ditas. Em paralelo, ela será encaminhada para uma rede de proteção para que ela seja fortalecida e ela consiga seguir a sua vida sem a presença desse parceiro. Doutora, se ela não quiser abandonar o parceiro, existe outra possibilidade de amparar essa vítima? Se ela não quiser esse rompimento de vínculo, haverá outros trabalhos para que consiga recuperar essa família, o convívio familiar, mas trabalhando todos que ali estão vivendo. As histórias de agressões estão envolvidas na vida de muitas mulheres que aceitaram ajuda e que hoje relatam o que vivenciaram, para que sirva de alerta para outras mulheres que vêm sofrendo violência doméstica. Eu conheci meu companheiro, na época eu tinha 19 anos, ele já estava com quase 28, e no início do namoro, parecia que ia correr tudo bem, era uma pessoa calma, tranquila. Bastou a gente morar junto, que aí eu comecei a ver a outra face dele. Pouco tempo depois, assim, coisa de meses, eu acho que dois ou três meses, foi onde aconteceu o primeiro incidente. Anteriormente tinha alguns indícios em relação aos ciúmes, aquela situação de empurrar, não quero que você use tal roupa, já no começo já tinha isso, mas não era a agressão em si. A partir do momento que a gente foi morar junto, aí começaram as agressões físicas literais. Daquele aperto de braço começou o enforcamento, o estrangulamento. Ele tentava me estrangular, para que eu não gritasse, para que eu não... Para que os vizinhos não pudessem ouvir os meus gritos de socorro. Cheguei a... a segredida grávida. Eu me lembro até hoje que eu estava de oito meses de gestação e eu estava passando mal. Chegando na porta do hospital, ele não quis deixar eu ser atendida, porque seria um obstetra homem, queria me atender. Me rasgou minha blusa. ali na porta do hospital e eu fiquei só com o Sutiã e a calça. A segunda situação é muito grave, ocorreu quando eu estava assistindo televisão e ele queria que eu fosse dormir naquele exato momento. Eu falei que eu ia terminar de assistir o programa que eu estava assistindo. O ambiente que eu estava estava escuro, ele se aproximou e eu achei que ele estava urinando em mim. Ele estava fazendo um movimento estranho, só que não era urina, era álcool. Ele jogou o álcool em mim e depois ateou fogo. E eu não fiquei sequelada. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho essas sequelas, porque eu estava com duas cobertas. Então, pegou primeiro nas cobertas. E naquele momento eu passei muito mal, porque a fumaça ficou terrível. pedi socorro para uma pessoa que estava embaixo, que era um padeiro, que na época tinha uma padaria bem próxima. Ele simplesmente trancou a porta e esse cidadão só não deixou a situação ocorrer, o meu ex-companheiro, porque ele também começou a passar mal com a fumaça. E mesmo assim eu fui tentando. Vai mudar? E aquilo nunca mudou. Começou o espancamento. Era chutes, pontapés, puxão de cabelo. Palavras, palavras que doíam muito. Bom, é difícil poder falar, lembrar de tudo isso, porque dói, né? Muitas histórias de agressões estão envolvidas na vida de muitas mulheres que aceitaram ajuda e que hoje relatam o que vivenciaram, para que sirvam de alerta para muitas outras mulheres que vêm sofrendo violência doméstica. Tem um ciclo de violência. Poucas pessoas conhecem como funciona esse ciclo de violência. Ele começa, a primeira fase, com uma fase de tensão, que é a fase das ameaças, das ofensas, do constrangimento, do desprezo. Então, são todas aquelas fases que fazem com que a mulher se sinta mal, que o emocional dela fica abalado, que ela acaba deixando de lado muitas atividades que ela gosta de fazer, muitos deixam de trabalhar, deixam de se cuidar. É o momento em que o seu agressor a deixa, compara ela com outras mulheres, critica a sua comida, critica suas roupas, não permite que ela tenha amigos, que as amizades que ela tinha antes não ter mais. Ela vai trabalhar e ele diz que ela está indo procurar outros homens. Então, é a fase em que a mulher fica muito fragilizada. nem sempre ela identifica que já está numa violência e que crimes já estão sendo cometidos nesta fase. Então, são as ameaças, as injúrias, as difamações, as perturbações da tranquilidade. Então, esses crimes já são caracterizados na primeira fase. Porém, ela não para por aí. Segue para a próxima, que são as agressões físicas. um empurrão, uma rasteira, um tapa, então, um puxão de cabelo muito incisivo, então, puxa para machucar mesmo, não apenas para a humilhação. Os hematomas, os hematomas, uma perna quebrada, um braço quebrado, então, são as violências mais fortes. Mas, quando ele chega nessa segunda fase, ele se arrepende. Quando ele percebe que passou dos limites, ele se arrepende. E pede perdão, promete que nunca mais cometerá esses crimes, que não mais ofenderá, não mais agredirá, que tratará ela da forma que ela merece. E a mulher acredita. Ela dá uma segunda oportunidade. Ela age mais com o coração, esquecendo a parte em que sofreu e levanta em consideração os momentos agradáveis que tiveram. O momento em que se conheceram, o momento do casamento. E tentam mais uma vez. Nessa segunda tentativa, nem sempre ela consegue, eles conseguem manter um padrão de tranquilidade. E reiniciam os constrangimentos, as ofensas, as ameaças. E esse ciclo, ele vai começando e terminando cada vez mais rápido. numa fase em que ele demorou um ano, dois anos para completar, num próximo pode demorar seis meses, três meses, um dia. Mas chega um determinado momento em que ele para na segunda fase, que é o momento em que essa mulher morre, que as agressões são muito fortes, passam dos limites e leva essa mulher à morte. Por conta de vários fatores, emocionais, financeiros, ameaças e muitas vezes em virtude dos filhos, muitas mulheres não conseguem sair de um relacionamento abusivo. E com essas informações, terminamos a primeira parte da série que relata violência doméstica. E no próximo episódio, vocês irão conhecer mais sobre o trabalho da Delegacia de Defesa da Mulher e como agir diante dessas situações.